Nós estamos aqui na FELC, na Polícia Nacional Boliviana, nós estamos acompanhando a Polícia Brasileira, a Polícia Militar do 5º Batalhão aqui do município de Brasileia. Está fazendo a restituição desses dois veículos de luxo que foram roubados de Rio Branco, foram roubados da capital acriana. E as vítimas estão acompanhando a restituição aqui na FELC, na Polícia Nacional Boliviana. Nossa equipe de reportagem veio até aqui para acompanhar esta ação da Polícia Brasileira e também da Polícia Nacional Boliviana. Existe aí essa integração entre essas duas polícias e esses veículos de luxo foram encontrados em território boliviano. Foi um trabalho realizado em parceria com a Polícia Boliviana, a Polícia Militar Brasileira, através do 5º Batalhão comandado pela Major Ana Cássia. Essa parceria em conjunto com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que tem dado bons resultados até o momento. Para você ter uma ideia, duas caminhonetes já foram recuperadas só essa semana. E a gente está no aguardo agora do proprietário para que seja feita a restituição do bem. A denúncia de roubo, na verdade, foi localizado por um agente de inteligência da Polícia Boliviana, que fez um contato com os nossos agentes de inteligência aqui no Brasil e em Brasileira. E através dos nossos agentes, a gente contactou o proprietário, através do nosso serviço de inteligência, que ainda não tinha nem sido detectado o roubo da caminhonete. E na hora que a gente fez o contato com o proprietário, ela já estava na delegacia em Rio Branco, na capital do Acre, para fazer a denúncia. E aí foi feito esse contato e foi agendado hoje para ser restituído o bem que foi recuperado pela Polícia Boliviana e pela Polícia Militar Brasileira de Brasileia do 5º Batalhão. Na solução dos crimes fronteiriços que acontecem entre o Brasil e Bolívia. Graças a essa parceria, estamos obtendo muitos êxitos, inclusive na solução de crimes envolvendo organizações criminosas. Quero aqui agradecer a Polícia Boliviana e a todos os seus integrantes por esse apoio nas investigações da Polícia Civil, no Brasil. Com relação a esse veículo, assim que tivemos a informação, nós, através de pesquisas no sistema, identificamos o proprietário e aí esse proprietário, apesar de ter sofrido esse crime, ainda não tinha feito nenhum registro. Foi orientado a fazer um registro na delegacia e, a partir de então, a gente conseguiu diligenciar, fazer as comprovações necessárias para que pudéssemos estar aqui hoje, ele podendo ter ressarcido o seu bem. Sabemos que a família ficou muitas horas em cárcere, sendo agredidas, extorquidas, mas, felizmente, estão vivos e nós conseguimos aí, juntamente com essa parceria, obter o veículo, o Hilux e o quadriciclo. Realizadas as investigações, se pudo estabelecer que ambos veículos han sido objeto de robo no vecino país do Brasil. Por isso é que, neste momento, em coordenação com a Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Acre, estamos fazendo a entrega correspondente para que eles façam entrega às vítimas deste jogo de motorizados. O trabalho coordenado se vai continuar com nós similares do país do Brasil, para poder ter esses resultados. Portanto, todo o trabalho aí da Polícia Nacional Boliviana e também da Polícia Brasileira, essa integração do município de Cobija, na Bolívia, ao Minha Andrade, para o Acre Urgente.